A Fórmula 1 tem ido cada vez mais para o lado da Fórmula E, eletrificando seus carros, e o regulamento de 2026 vai dar mais um passo nessa direção. Hoje nós vamos fazer um comparativo entre as duas categorias para ver qual é a mais rápida. Na verdade, isso nós já sabemos, mas qual a diferença entre elas. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre Fórmula 1 vs Fórmula E. Começando com uma curiosidade. A maioria dos campeões da Fórmula E são ex-pilotos de Fórmula 1. Nelsinho Piquet, Sebastian Boemi, Lucas de Grasse, Jean-Éric Wernicke ganhou duas vezes, e Stoffel Van Dorn já foram campeões da Fórmula E. Os únicos três pilotos que venceram o campeonato e não eram da Fórmula 1 são Antônio Félix da Costa, Nick DeVries e Jack Dennis. No caso, o Nick DeVries ganhou os campeonatos da Fórmula E antes de ir para a Fórmula 1. Passada essa curiosidade, vamos começar com o seguinte, potência. Um carro de Fórmula 1 é alimentado por um motor V6 turbo híbrido de 1.6. E também tem a bateria que produz, no total, mais ou menos mil cavalos. Algumas equipes já passaram um pouco disso. Enquanto um carro de Fórmula E é totalmente elétrico, gerando cerca de 470 cavalos. O 0 a 100 de um Fórmula E é feito em cerca de 2.8, enquanto o Fórmula 1 também fica na casa dos dois segundos, só que no 2.6. Ou seja, é uma diferença até bem pequena, considerando que carros elétricos tendem a ter uma aceleração um pouco mais rápida, mais explosiva do que um carro que ainda tem combustão. A velocidade máxima dos carros, aqui a gente está colocando num teórico, porque é muito difícil os carros atingirem essa velocidade, é de 370 km por hora para um carro de Fórmula 1, enquanto essa terceira geração dos carros da Fórmula E chegam a 320 km por hora. E isso é bem interessante, porque são carros que não aparentam chegar numa velocidade tão alta assim e dificilmente vão chegar mesmo por conta dos traçados em que correm. O Fórmula 1 dificilmente chega nos 370 atualmente, muito por conta do peso, acerto de carro, ele precisa de uma combinação de fatores para chegar nessa velocidade, uma reta extremamente longa, DRS, vácuo e um carro já no finalzinho do combustível. Outra diferença significativa entre as duas categorias é que a Fórmula 1 corre em 300 km mais uma volta. Todo grande prêmio segue essa regra, com exceção de Mônaco. Já a Fórmula E usa um cálculo em que a corrida tem que durar de 45 minutos a 1 hora. Para uma comparação mais direta, a única pista em que usam o mesmo traçado é Mônaco. A Fórmula 1 dá 78 voltas, enquanto a Fórmula E 29 voltas no traçado. Enquanto na Fórmula 1 é obrigatório o pit-stop na pista seca para trocar de compostos, na Fórmula E a parada não é obrigatória e eles têm um tipo de composto. As pistas também são completamente diferentes para ambas as categorias. A Fórmula 1 corre em pista de rua, traçado permanente também, pistas totalmente dedicadas para essa finalidade, enquanto a Fórmula E corre essencialmente em pistas de rua, em áreas urbanas mesmo, inclusive faz parte da conscientização da categoria. As pistas de Fórmula 1 tendem a ser mais largas que as de Fórmula E e os traçados da categoria elétrica são bem menores e o design é feito para ser mais compacto mesmo, enquanto na Fórmula 1 espera-se um desafio maior para o piloto. Agora nós vamos dar uma olhada num comparativo direto feito pelo excelente Fórmula Dicted em Mônaco, no único traçado que as duas categorias correm exatamente a mesma coisa. Você vai ver a diferença de tempo entre eles e nós vamos inclusive ver se é mais rápido que um Fórmula 2 ou não esse carro da Fórmula E. Você tem o McLaren da Fórmula E contra a Red Bull da Fórmula 1, em tese os dois carros mais rápidos aí em Mônaco. Repare que o Fórmula 1 já vai embora antes da primeira curva e no Apex já está bem à frente, muito à frente mesmo. Conforme aparece ali embaixo, o Fórmula E perde mais de 4 décimos só na subida. A diferença na curva 4 foi de meio segundo, conforme apareceu ali no canto, e o Fórmula 1 está deixando muito para trás. Olha a diferença nas bolinhas para você comparar a diferença. No Herping, também na casa dos 4 décimos, tudo isso 4 décimos a mais no caso, né? Isso você vai somando. Diferença no túnel de mais 1 segundo, em favor da Fórmula 1. Entre curvas 10 e 11 mais 1 décimo, quase 2. Nas últimas chiquenes, também aumentando a diferença. E agora, indo para as últimas duas curvas, você vê que agora que o Fórmula E terminou o segundo setor. E nas últimas curvas, mais 6 décimos. Tudo isso totaliza uma volta de 1,11.3 para o Fórmula 1, enquanto o Fórmula E vai demorar bastante para chegar. Eles até aceleraram o tempo, fazendo 1,28.9. Essa seria a diferença real entre os dois carros de 17 segundos. Para você ter uma noção, um Fórmula 2 faz em Mônaco a Poliposition em 1,21. A Fórmula 3 fez, inclusive, em 1,23 a sua melhor volta, colocando o carro de Fórmula E atrás até mesmo do Fórmula 3, que é um carro que nós sabemos que é bem inferior ao Fórmula 1. Claro que existem diferenças de circuitos, mas ainda assim, essa é a única pista em que conseguimos efetivamente fazer um comparativo entre as duas categorias. O Fórmula E não tem essa pretensão de ser tão rápido quanto o Fórmula 1. Está ali mais para desenvolver a tecnologia mesmo. Não que a Fórmula 1 não desenvolvesse muito mais rápido, mas são categorias distintas, com características completamente diferentes, abordagens diferentes, e que acabam agradando públicos diferentes também. Confesso que não sou uma pessoa que acompanha a Fórmula E, eu só assisto quando, às vezes, de bobeira, eu estou procurando alguma coisa e está passando a corrida. Não me atrai tanto pelo fato de ser muito circuito de rua e também de não ter aquele som e tudo mais, mas é uma categoria bem competitiva e para quem curte, com certeza é um prato cheio. Se a Fórmula E vai passar a Fórmula 1 no futuro, vai sobrepor a Fórmula 1, isso é algo que só vamos descobrir daqui muitos anos, porque a tendência, sim, mundial é ir para o elétrico, apesar da tecnologia do elétrico, do carro elétrico, já ter sido descartada outras três ou quatro vezes ao longo da história. O importante aqui é que muito se fala de quem vai sobrepor quem. Se a Fórmula 1 vai acabar com a Fórmula E, quando for totalmente elétrica, ou se a Fórmula E vai acabar com a Fórmula 1, o que acho um pouco mais difícil, até por uma questão de marca. É melhor você fazer da Fórmula 1 a principal categoria, pegando a parte elétrica da Fórmula E, do que o inverso. A Fórmula E não tem tanto impacto, assim, comercialmente falando, como a Fórmula 1 tem. Mas é algo que só vamos descobrir daqui muito tempo, porque a Fórmula E tem uma exclusividade por muitos anos dos carros elétricos, e até lá a Fórmula 1 vai ter que se virar com algumas questões de combustão, talvez voltando para os V8, V10, mas com combustíveis sintéticos, inclusive isso já foi falado pelo presidente da Fórmula 1 e trouxemos aqui no canal. Então vamos ficar na torcida para que a Fórmula 1 consiga se desenvolver e manter o alto nível de competição e, quem sabe, voltando para aqueles motores absurdos que tínhamos há alguns anos. E aí, você acompanha a Fórmula E? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!